Estou aprendendo o que foge ao controle do autor, dos autores, no caso dessa novela, são dois autores, das autoras atrizes, que são duas também. O que foge ao nosso controle? O que está num lugar que quem faz a dramaturgia, na verdade, é o espectador. A gente é criado para isso. Quando a gente vê uma história, o que a gente quer? A gente quer se reconhecer nela. Isso é desde a Idade da Pedra. Então, por isso que as histórias são exemplares, porque a gente quer, no exemplo, a gente quer se reconhecer, a gente vai abrindo as possibilidades da nossa cabeça. A Maria Bruaca, se ela tivesse acesso à cultura, por exemplo, ela saberia que está vivendo um abuso. Ela não sabia. ou se ela tivesse uma comunidade, onde ela conversasse com outras mulheres. Essa conversa entre mulheres, até que ir além da questão do gênero, essa conversa sobre o abuso, eu acho que ela está pegando muito, porque é também além do abuso. É uma conversa sobre o que eu tenho dito, que isso é bom para mim. É uma conversa sobre um autoconhecimento. É uma conversa sobre um olhar para si, para si mesmo. Porque a gente está sempre vivendo, porque a sociedade é assim, eu desde que me conheço assim, a gente tem esses padrões que a gente vai seguindo, a gente está sempre em relação ao outro, a gente trabalha muitas vezes para o outro, para o sonho do outro, porque a nossa sociedade é assim. A gente às vezes pega e vai na... Eu comecei minha vida aqui, quando eu vi, passaram-se 25 anos e eu ainda estou naquele trabalho que eu nem gostava tanto, mas eu fui. E qual que é essa chave que se vira mesmo? Que é, isso é bom para mim? Não. Isso não é. Como é que eu não estava vendo isso antes? Como é que eu não estava entendendo que essa situação não estava me fazendo bem? Gente, isso é humano. Isso acontece comigo, isso acontece com o Cris, com o Marcelo, com a Aline. Isso acontece. Acontece. Em menor, em maior grau, acontece um momento em que você... Na vida do outro, você está olhando, você fala que não está bom aquilo para ela, ela não está enxergando. A gente fica meio cego quando a gente está envolvido naquilo. A gente não tem distanciamento histórico na hora que as coisas estão acontecendo. Então, eu acho que tem uma conversa entre mulheres acontecendo que eu acho que é um pouco sobre isso. Esse reconhecimento é eu estou me vendo. eu vendo essa personagem, a trajetória dela, de alguma maneira, isso exemplarmente faz eu olhar para mim mesma. Inclusive, por isso que eu digo que eu também estou aprendendo muito com ela, porque faz eu olhar para mim mesma. E sem paranoia, porque também acho que o lugar da paranoia, que tudo está contra você, que tudo... Não é muito bom. Sem paranoia, sim. Eu costumo dizer, gente, e tem uma coisa que eu amo, que é um poema do Dylan Thomas, que ele fala assim, eu trabalho sob a luz que canta, eu trabalho com a luz, não por salário, não por pompa, não por tráfico de encantos, por nada disso, mas eu trabalho, esse meu ofício, eu trabalho nele pelo mínimo salário do seu mais secreto coração. Esse poema se chama Em Meu Ofício ou Arte Paciturna, do Dylan Thomas. Eu estou há 35 anos lendo esse poema. Eu falo ele todo dia, antes de entrar em cena, quando eu faço teatro. Essa frasezinha, mas pelo mínimo salário do seu mais secreto coração, é esse o ponto. Porque não é assim... O trabalho, para mim, ele faz sentido quando você toca esse lugar do outro. Porque se você toca esse lugar do outro, o outro vai se ver. Ele vai se olhar, ele vai refletir por ele mesmo. Então, não é... Olha, olha... E eu estou falando uma coisa que não é o que a gente vive normalmente, que é assim, ah, eu gosto de você, eu te venero. Eu estou vendo o seu trabalho e isso está fazendo com que eu volte e olhe para mim. De alguma maneira, e de alguma maneira isso mexe comigo, né? Eu já li, assim, quando eu li o jogo na Amarelinha do Cortácer, que é um livro que mudou a minha vida, foi isso que aconteceu. Eu lia ele, eu achava aquilo maravilhoso e eu mudei a minha vida lendo ele. E foi muito bom para mim. Foi clareador, assim, de estrada. Jogou luz numa estrada que estava meio incerta. Então, eu nem sei se eu estou respondendo a tua pergunta. isso. Porque, por que coisa? Respondendo em extenso. Muito bom. Esse lugar, esse lugar, o que eu tenho escutado, então, o que eu tenho escutado, o que as pessoas têm me escrito e eu leio, eu leio tudo que eu posso, é isso, as mulheres e homens, de novo, a gente já nem está, não é mais uma questão de gênero, não é mais. são as pessoas falando. Tem alguma coisa que faz com que eu pense na minha mãe que viveu uma vida abusiva e eu não percebi que aquilo não era bom para ela. Aí eu me pergunto se o passo que eu estou dando agora é realmente bom para mim ou eu estou fazendo para o outro. Acho que, então, tem um lugar aí que movimenta e que faz as pessoas se reconhecerem que eu acho que é esse. Esse ponto do mais secreto coração. Obrigado. Obrigado. Obrigado.